Segura papá que essa é sucesso, Bruno Bastos, vai! É sexta-feira, semana estressante Ele queria tomar uma só pra distrair Telefone toca, a patroa ligando Rejeitou a ligação, não tava nem aí Ele cansado foi pro bar, saiu da rotina, chamou o garçom Perdi uma pinga, também desceu cerveja, só pra relaxar Embriagado já estava, mandou ligar o som Mano, volta é tocando, aumenta que tá bom Quando olhou a hora, tinha que voltar Aí chegou em casa, cinco horas da manhã ia dar Ô Daniela do coração de pedra Deixou na requenguela o amor da vida dela Ô Daniela do coração de pedra Não teve compaixão, deixou o boy dormir no chão Ô Daniela, do coração de pedra, deixou na requenguela o amor da vida dela Ô Daniela, do coração de pedra, não teve compaixão, deixou o boy dormir no chão É Bruno Vastos, papá, só curte Ele cansado foi pro bar, saiu da rotina, chamou o garçom Perdi uma pinga, também desceu cerveja, só pra relaxar Embriagado já estava, mandou ligar o som, mano, volta aí tocando, aumenta que tá bom Quando olhou a hora, tinha que voltar Aí chegou em casa, cinco horas da manhã ia dar Ô Daniela, do coração de pedra, deixou na requenguela o amor da vida dela Ô Daniela, do coração de pedra, não teve compaixão, deixou o boy dormir no chão Ô Daniela, do coração de pedra, deixou na requenguela o amor da vida dela Ô Daniela, do coração de pedra, não teve compaixão, deixou o boy dormir no chão Ô Daniela, do coração de pedra, deixou na requenguela, o amor da vida dela Ô Daniela, do coração de pedra, não teve compaixão, deixou o boy dormir no chão Ô Daniela, do coração de pedra, deixou na requenguela, o amor da vida dela Ô Daniela, do coração de pedra, não teve compaixão, deixou o boy dormir no chão Ô Daniela, do coração de pedra, deixou na requenguela, o amor da vida dela Ô Daniela, do coração de pedra, não teve compaixão, deixou o boy dormir no chão Ele cansado foi pro bar, saiu da rotina, chamou o garçom Perdi uma pinga, também desceu cerveja, só pra relaxar Embriagado já estava, mandou ligar o som Mano, Walter tocando, aumenta que tá bom Quando olhou a hora, tinha que voltar Aí chegou em casa, cinco horas da manhã ia dar Ô Daniela, do coração de pedra, deixou na requenguela, o amor da vida dela Ô Daniela, do coração de pedra, não teve compaixão, deixou o boy dormir no chão Ô Daniela, do coração de pedra, deixou na requenguela, o amor da vida dela Ô Daniela, do coração de pedra, não teve compaixão, deixou o boy dormir no chão Ô Daniela, do coração de pedra, deixou na requenguela, o amor da vida dela Ô Daniela, do coração de pedra, não teve compaixão, deixou o boy dormir no chão Ô Daniela, do coração de pedra, não teve compaixão, deixou o boy dormir no chão Ô Daniela, do coração de pedra, não teve compaixão, deixou o boy dormir no chão Ô Daniela, do coração de pedra, não teve compaixão, deixou o boy dormir no chão Obrigado.